Ora meus amigos, então a todos, muito, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo dia da festa em honra da Nossa Senhora da Ajuda, aqui em Pedro Miguel. Um salve de palmas para todos. Uau! Então para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Loginha, venho do continente para estar aqui convosco, para vos animar. E mais uma noite vamos estar aqui para nos divertirmos, está bem? Por isso logo desde a primeira música está tudo convidado a dançar. Está convidado ou não? Vamos lá então a isso. Esta aqui toda a gente conhece, vai lá. É mesmo só irem bailar, bora? Bora lá! Puxa! É a solda da bolsa e é a bala da mão É a solda da bolsa e é a palma da mão Põe o sorriso da cara, bora embora a solidão É a solda da bolsa e é a palma da mão É a solda da bolsa e é a palma da mão Põe o sorriso da cara, bora embora a solidão Solta o grito da garganta É a palma da mão No compasso deixa a dança Olá pessoal, tudo bem lá Bate na volta e é a palma da mão É a solda da bolsa e é a palma da mão É a solda da bolsa e é a palma da mão Põe o sorriso da cara, bora embora a solidão É a solda da bolsa e é a palma da mão É a solda da bolsa e é a palma da mão Põe o sorriso da cara, bora embora a solidão Põe o sorriso da cara, bora embora a solidão Com o grito da garganta É a palma da mão No compasso deixa a dança Bate na bolsa e é a palma da mão É a palma da mão No compasso desta dança É quem? A tinta volta no chão É a sola da goza É a palma da mão É a sola da volta É a palma da mão Põe o sorriso na cara Vou embora a solidão Ei! Se vai vai Olha o Nuno Vai bailar É hoje que vais cantar Solta o grito da garganta E é a palma da mão No compasso desta dança A tinta volta no chão Solta o grito da garganta E é a palma da mão No compasso desta dança Eu quero ouvir A tinta volta no chão É a sola da goza E é a palma da mão É a sola da goza E é a palma da mão Põe o sorriso na cara Vou embora a solidão Ei! Isso! Avalho! E é a palma da garganta É a sola da goza E é a palma da mão No compasso desta dança É a palma da mão É a sola da goza E é a palma da mão É a sola da goza E é a palma da mão No compasso desta dança E é a palma da garganta E é a palma da mão É a sola da goza E é a palma da mão É a sola da goza Põe o sorriso na cara E vanda embora a solidão Põe o sorriso na cara E vanda embora a solidão Uau! Boa! Muito obrigado! E agora vamos já continuar com mais uma! Olá pessoal! Como é que é isto? Como é que é isto? Vamos lá! Tudo certo! Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo A expressão do sorrir Tá no meu paraíso Tá no doce desejo Tá no cheiro da flor E estampado na cara Fala só! Tá na força do amor Na beleza da cor Tá no sangue não para Suíro! Meu amor é só seu Meu amor é só meu O nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Me quebra lá! Meu amor é só seu Seu amor é só meu O nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Por aí! Ei! Tudo certo! Tá no cheiro de olhar Tá no gosto do beijo Na expressão do sorrir Tá no meu paraíso Tá no doce desejo Tá no cheiro da flor Estampado na cara Tá na força do amor Tá na força do amor Na beleza da cor Tá no sangue não para Me quebra lá! Me quebra lá! Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim É isso, galera! Bora! Meu amor é só seu Seu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim E agora? Meu amor é só seu Também sei que você Só tem olhos pra mim Deve ser bem Bora! Olha só! Parabéns! 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 Tá na força do amor, na beleza da cor Tá voçando e não para Meu amor é só ser, meu amor é só ver Nosso amor é assim Eu só sei te querer, também sei que você Só tem olhos pra mim Meu amor é só ser, meu amor é só ver Nosso amor é assim Eu só sei te querer, também sei que você Só tem olhos pra mim Olha já! Passa o barulho! Boa! Ora volta a liga, então agora vamos dedicar uma música a todas as mães e todas as avós aqui presentes, está bem? Vamos lá todos dançar esta, esta é bonita Vamos lá, pode ser Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ai que desejo minha mãe, ai que desejo Desse caldinho e dessa sopa de feijão Acompanhado por um pradinho de peixe Oh minha mãe, mas caldinho de peixe E à noite minha, quando meu pai chegava Sempre contente, sorridero e brincalhão Oh minha mãe, são coisas que não se apagam São coisas lindas que ficam no coração Vamos lá, vamos lá Trabalho! Oh minha mãe, meu padrinho e minha avó Deram-me amor, deram-me amor e coragem Mas com o tempo minha mãe tudo acabou Pois eu já sei que esta via é uma passagem Ai que saudade, minha mãe, ai que saudade Esta saudade bate à torna de vez O tempo passa, querida mãe, o tempo passa Mas não apaga o que é assim por vocês Vamos lá, pessoal Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas acredito que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para perder minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas acham-me a gente do meu pobre coração Ainda me lembro quando me levavas Querida mãe, pela tua mão Vamos lá Coisa bem linda Vamos lá Isto é fácil, tão fácil de compensar na sua barriga Quase, não é a mesma coisa Vamos lá Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas acredito que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para perder minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas acham-me a gente do meu pobre coração Ainda me lembro quando me levavas Querida mãe, pela tua mão Vamos lá Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Ainda me lembro quando me levavas Querida mãe, pela tua mão Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas acham-me a gente do meu pobre coração Eu dava tudo para poder voltar atrás Para perder minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas acham-me a gente do meu pobre coração Ainda me lembro quando me levavas Querida mãe, querida mãe, pela tua mão Quem ganhar esta dança ganha uma viagem linda e volta a pé Até a outra ponta da ilha Vamos lá então Bora Quero ver toda a gente a bailar Bala Coisa mais linda Bala o sol Bora Vira Longe da terra distante Longe do seu Portugal Vai lembrando o imigrante A sua terra natal E na sua grande ansiedade É triste viver assim Mas quando vem a saudade Chora a saudade sem fim Vira lá Longe dos céus Vai-me ver-me a recordar A entender E onde há de voltar Há do seu querer Um fã desejo afinar Poder morrer Aqui no faiado Bora lá Quero ver o sol bailar E viva o faiado Bora Ai quantas choradas de carinho Da sua pequena aldeia E o roxo da sua mãe Traz noite e dia na ideia Vai-se o sol uma renta Vai-se que tem as leituras Vai-se que é a tua tristeza Vai-se que tem as leituras O rosário e a matura O rosário e a matura Oре dos céus Vai-se que tem as leituras Vai-se que tem a década A recordar Vai-se que tem as leituras O sossejo afinal Poder correr Aonde? Aqui no caial Bora! Vamos lá! Lá no seu querer O sossejo afinal Poder morrer Em Portugal Poder morrer Aqui no caial Bora! Sim senhora! Sim senhora! Espetacular! Espetacular! E então pessoal agora mais uma musiquinha dessas da mola Toda a gente gosta disto Vocês vão me ajudar a cantar isto, pode ser? Vamos lá! Um dia um garro me falou Que a mulher que ele tanto amou foi, 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 foi embora Vamos lá! E em casa de escutadas Ele dizia assim pra sua amada Uma canção Que dizia assim Você que não cagou Você que não cagou Não cagou, não cagou Que se eu lhe freireira De cantar Uma canção Uma canção Uma canção Uma canção Uma canção Uma canção Bora! Bora! Vai, vai! Vamos lá! Você quer que todo mundo, vamos lá! Vamos lá! Um dia um carozinho falou Que a mulher dele tanto amou Foi, 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 foi embora Que ele sentava e se escutava Ele dizia sim pra sua amada Uma canção que, 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 que Que, 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 que Ele dizia sim Todo mundo! Você que não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, não cagou Nunca gostou de mim Que só me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me mijou, vou fora Que eu que te fu, que te fu, que te fu Que te fu, que te fu Que te fu, que te fu Duramente, que me deixe no cu Com, 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 com Com concurso de entrega De turmajo, não cagou Com, 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 com Com, 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 com a Com a porra, manzela Vá, válido! 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 Seja glória, agora vem balançar Vem dançar comigo Seguir esse ritmo Eu quero te ver balançar Vamos lá ao lado Vai ser toda a vida Vem dançar até que é sal Deixa tudo Se aquebra loucura Vem dançar meu lado Vem dançar meu lado Deixa tudo Se aquebra loucura Vem dançar meu lado Vem dançar meu lado Oi, 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 oi Se vai te ver Vem dançar meu lado Oi, 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 oi Seja glória, agora vem balançar Vem dançar meu lado Oi, 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 oi Vem dançar meu lado Wow! Passa barulho! Oh, boa Vamos lá Tem que passar de baixo Vem dançar meu lado Vamos lá Olá! Oi, 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 oi! Boa lá! É isso! 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 É? É... 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 É...